Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, que é o Nob, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius Ragnarok, o cast. Exatamente, rapaz. Estou aqui, meu querido Alanius, para poder falar sobre o Castings, ou seja, sobre o elenco de God of War Ragnarok, porque tivemos o trailer do jogo revelado hoje aí com diversos detalhes, inclusive já tem um vídeo aí no canal passando mais detalhes além do trailer para vocês, e eles também revelaram todo o elenco do jogo, incluindo personagens novos que a gente vai ver aí, nessa aventura de Kratos e Atreus. E é isso que a gente vai mostrar para vocês aqui, inclusive o Thor, mano. Thor, que todo mundo queria ver, foi revelado, e a gente vai comentar um pouquinho sobre ele e outros personagens também, então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ter uma notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanius, vamos trocar aqui, porque nós temos algumas coisas para poder comentar acerca dos personagens, começando primeiramente, óbvio, não poderia deixar de ser, temos que começar com o Kratão, que novamente vai ser interpretado por Christopher Judge, que é o mesmo cara que faz o Kratos no primeiro God of War, você se lembra muito bem ali, que faz o boy, aquele cara que fala com aquela voz grossa que deixaria qualquer um com medo, e o mesmo cara que na TGA, onde o God of War ganhou o prêmio lá, ele falou, read it, boy. Foi muito da hora, velho. E é interessante notar que a vestimenta do Kratos, ela está bem diferente do que a gente vê originalmente no God of War de 2018, com um pouco mais de detalhes, algumas proteções a mais aqui, tanto no braço quanto no antebraço, essa ombreira dele aqui ficou muito da hora os detalhes também, muito mais adequado, vamos dizer assim, ao frio, que é a ambientação que eles mostram para a gente no trailer. Inclusive, a gente tem esses pelinhos aqui, que justamente devem aquecer mais o peitoral do cara e tudo mais, né, Lodi? Sem dúvida. Logo na abertura do trailer também a gente vê ele com uma pele, né, cobrindo a outra parte ali também, mas o que a gente percebe, na verdade, é uma evolução da armadura que a gente vê no primeiro, só aumentando o nível de proteção aí, mostrando que a história continuou. Não só o tempo passou para o Kratos na questão de envelhecer, mas também na questão de preparo, né, ele está mais preparado para a batalha agora. Isso, e por falar em envelhecer, temos aqui o próximo para poder comentar, nosso querido Atreus, rapaz, que está um pouquinho, sim, mais velho. Nas informações que nós passamos no vídeo lá com detalhes sobre o jogo, né, a mais, além do trailer, eles falam que a gente tem um salto temporal, sim, de alguns anos. Eu acredito, entendeu, a gente não sabe exatamente, mas eu acredito que deve ser, sei lá, uns 3, 4 anos para o Atreus ter dado uma espichadinha de leve, assim, mas nem tanto e tal. Está com um aspecto de mais velho, eles terem passado por muita coisa já também. A roupa dele, eu acho que é um tanto parecida com o que ele usa no primeiro, entendeu? Mas também com as suas diferenças aqui. Mas o que realmente destaca é o quanto ele está um pouquinho mais velho, de fato. Se a gente for olhar para a cara do Atreus ali, ele está, aqueles moleques na faixa entre 14 e 16, sabe? É o que parece ali, né? Sim. A gente vê também no trailer que houve uma evolução nas habilidades, e olhando para a roupa dele, a gente também percebe a questão da mudança também, né, da roupa e tudo mais. Mas achei muito legal o lance que o braço que ele usa, o arco ali, está protegido, e o braço que ele pega a flecha é o que fica aberto, né? Se não me engano, acho que é isso aí, ele deve estar com a mão trocada. Mas na questão é só o lance de, tipo, estar com essa diferenciação, né, de um braço para o outro ali, mostrando um aspecto mais defensivo e mais ofensivo aí, dependendo da mão que ele usa para o combate. E aí, mano, nós temos aqui agora um personagem novo, que todo mundo queria ver como é que ele é. Para a grande surpresa de todos, temos Thor. Aquele Thor ruivo, que todo mundo queria ver, e um Thor à la Caio, entende? Eu não tenho esse barrigão aqui não, viu, gente? Eu sou meio cheinho e tal, mas eu não tenho esse barrigão aqui não, esse barrigão de show-up dele aqui, ó. Eu achei muito da hora esse design desse Thor, cara, na moral. A gente tem ele aqui com os cabelos ruivos, a face dele aqui com cicatrizes de batalha, as tatuagens no rosto, o aspecto aqui da armadura que é muito foda, as tatuagens aqui também no peito, na lateral aqui da barriga e tudo mais, sendo interpretado pelo Ryan Hurst, que a gente vai mostrar para vocês quem é daqui a pouco, eu sou muito fã desse cara, inclusive. Mas, pô, eu gostei demais desse Thor, Alanis, o que você achou, brother? Esse Thor, ele tá com as feições bem precisas, né, de acordo com aquilo que a gente tem da mitologia nórdica, né? Porque ele é ruivo mesmo ali, por ele morar numa região gelada, ele tem uma pele clara também, faz total sentido, né? Então, é um Thor bem preciso ali, marinado ali no ale, no hidromel, na breja... Bem temperado mesmo, né, meu amigo? Sim, cara, eu achei muito foda. Eu acho que é diferente do que muitos pensariam que ele fosse, de aquele aspecto mais fortão e tudo mais assim, que o Chris Hemsworth trouxe para o Thor da Marvel. Eu acho que muitos aí pensaram que seria dessa forma, mas, pô, eu achei muito da hora essa precisão que eles trouxeram assim para o personagem em termos da coloração do cabelo e tudo mais assim. E esse martelão, meu amigo, esse design do Mjolnir ficou da hora demais. A questão do Mjolnir, eu imaginava que ele ia ser um pouco menor, e eu imaginava o design dele um pouquinho diferente ali, porque no final do primeiro God of War a gente não vê muito, né? Porque esse é um martelo que foi desenhado para o Thor, mas ele tem uma grande dificuldade de usar, tanto que na mitologia ele tem que até usar umas luvas de ferro, se eu não me engano, para conseguir manusear direito aí o martelo. No entanto, ficou muito legal. Essa marretona aí, eu quero ver se ele tem o lance de tacar ela e sair voando. Vamos ver o que vai rolar. E aqui, meus amigos, nós apresentamos para vocês o cara que vai fazer o Thor no God of War, que é o Ryan Hurst, que eles comentam inclusive na apresentação do Preciso Showcase que ele é um ator do Filhos da Anarquia. Inclusive, eu não tinha escutado direito o nome na hora, e eu fiquei, caramba, mano, o que ele falou? Quem que ele falou? Que o Filhos da Anarquia é um seriado que eu gosto pra caralho, mano. Inclusive, recomendo que vocês assistam, porque é top demais. É muito top. E é esse cara aqui que vai fazer o nosso querido Thor, e ele também faz o beta no The Walking Dead, mano. Naquele arco lá dos Sussurradores. Muito legal essa escalação, gostei pra caramba. Eu sou muito fã desse cara, velho. Ele manda muito bem no Filhos da Anarquia também. Ele tá em duelo de titãs com o Dezel Washington, um filme bem mais antigo aí. Mano, procurem mais sobre esse cara pra vocês verem. Continuando aqui, com a leva agora de novos personagens, entendeu, que o God of War tá trazendo pra nós. Temos aí Angerboda, que é um nome meio estranho de falar, meio esquisito, meio difícil. Interpretada pela Laia De Leon Reis, que a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouquinho quem é. Mas eu achei o design da personagem também muito da hora. Ela tem algumas tatuagens aqui, cara, no rosto. Lá no trailer deu pra ver, mas tá bem mais apagado. Não parece nem ser uma espécie de tatuagem. Deve ser alguma coisa rúnica relacionada a algum tipo de poder que ela possa ter. Dá pra ver bem de levinho ali, né? Segundo o que eu vi aqui, a pronúncia seria algo do tipo Angerboda. Enfim, a Angerboda é uma personagem que na mitologia ela é esposa do Loki. Na verdade não é esposa, né? Ela é mãe dos filhos do Loki. É a primeira mulher do Loki. Como mãe dos três filhos do Loki, ela é uma gigante. E ela é mãe do Fenrir. Ela é mãe da Hel. Ela é mãe daquela serpente gigante que aparece lá também no primeiro jogo. É, a Jermungandr. Exatamente. Não sei como é que eles vão colocar ela na história. Como é que vão criar essa relação dela com o Atreus. Mas enfim, a menina aí, mãe da serpente gigante. E aí nós temos aqui a atriz que tá fazendo ela, que é a Laia de Leon Hayes. Idêntica. É idêntica, mano. Eu até falei com a Alanis. Pô, será que ela tá fazendo motion capture também? Alguns devem prestar as vozes, talvez. Eu não sei se todos vão fazer motion capture. Eu acredito que sim, né? Porque eu acho que até o Ryan Hurst, que vai fazer o Thor. Pelo que eu entendi eles comentando pra esse showcase, ele vai fazer o motion capture também. E de trabalho dessa menina aqui, cara, que vocês podem conhecer assim, né? Vamos dizer. A gente tem o Kung Fu Panda. Ela faz a Jing, que é uma pandinha aí que aparece. Inclusive, eu não assisti esse filme do Kung Fu Panda aqui. Onde essa personagem aparece, então é por isso que eu não conheço. Mas a gente tem uma explorada aí. O currículo dela já é bem extenso, viu? E aí, mano? O próximo personagem que nós temos que comentar é o Durlin. Outro personagem novo que aparece no trailer aí. Que é interpretado pelo Usman Ali. Esse cara aqui, eu acredito que muitos de vocês vão reconhecer de algumas obras. Eu, particularmente, conheço ele muito do seriado Suits, que é o Homens de Terno da Netflix. Seriado dos Advogados e tudo mais. Ele faz o Andrew Malick, se eu não me engano. Que é um dos advogados rivais do Harvey, que é um dos personagens principais do seriado, entendeu? E nessa série, pelo menos, que foi o que eu mais vi entre os trabalhos dele assim, né? Ele manda muito bem, cara. Então, acho que ele vai fazer uma excelente interpretação. E aqui está o personagem dele, que parece ser bem interessante, né, Lannis? Eu não li nada a respeito do personagem ali e tal. Não sei qual parte da mitologia ele se encarrega, mas eu achei aquele polvinho muito simpático. Exatamente, cara. Olha a carinha dele olhando pra nós aqui, bonitinha. Por fim, nós temos aqui Ben Prendergast fazendo Tyr. Que é o deus da guerra aí da mitologia nórdica, como a gente vê lá no trailer. Eles encontram e tal, falam com o Tyr pra ir com eles e tudo mais. E, diga de passagem, o design aqui está muito da hora. A gente vê o Tyr no trailer com umas vestimentas mais simples. Aqui a gente já vê ele um pouco mais equipado, entendeu? Algumas proteções e tudo mais. Gostei de ver. Tem essas três moedinhas aqui que eu não sei muito bem o que é. Depois eu vou até dar uma pesquisada. Vocês que manjam da mitologia nórdica, eu tenho certeza que muita gente que é fã, já pode saber. Então, complementa aí também nos comentários. E o ator que vai fazer ele, Lannis? É ninguém mais, ninguém menos do que esse brother aqui também, ó. Que encarnou um personagem no Apex Legends. Eu nem sabia. Na verdade, pelo nome, eu não sei muito qual é a referência de trabalhos dele. Mas eu posso falar um pouco do Tyr, da mitologia, uma coisa bem por cima, né? Na mitologia nórdica ali, existe um momento em que o Fenrir, né? Estava crescendo muito e aí os deuses dão um jeito de amarrá-lo, de prendê-lo, né? E o Tyr é o cara que decide oferecer a mão pra que consigam prender o Fenrir ali, né? Então ele faz um acordo com o Fenrir e ele cumpre o acordo até o fim. E esse acordo acaba custando a mão dele aí. Sim, mano, muito interessante mesmo. Tô muito curioso de poder ver como que vai ser a participação do Tyr nessa história. E esses aqui são os personagens até o momento que eles apresentaram pra gente do God of War Ragnarok. A gente deve ter mais alguns outros, igual eles mencionaram, por exemplo, o Odin. Ele vai estar no jogo. Ele deve fazer algumas aparições e tudo mais. A gente não deve enfrentá-lo, eu acredito. Porque eles disseram que os principais antagonistas do jogo vão ser a Freya e o Thor. Mas a gente deve ter, sim, um vislumbre dessa vez do Odin. Então só nos resta esperar aí, Alanis, por mais informações. Eles devem mostrar mais alguns personagens mais pra frente pra nós. E agora a gente quer saber de vocês aí, meus queridos espectadores que estão assistindo agora. O que vocês acharam deste elenco revelado até o momento aí de God of War Ragnarok? Se vocês conheciam alguns desses atores aqui e atrizes que vão interpretar esses personagens? Em qual obra vocês já viram eles e tudo mais? E se vocês curtem os trabalhos deles também? Deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai adorar ver a opinião de cada um aí. E não se esqueça de não me deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho. Me manda pela notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficar por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E vamos. Tchau, tchau.